O que queremos fazer neste vídeo é encontrar estratégias para multiplicar números como estes. Números que sejam múltiplos de 10, de 100 ou de 1000. Por exemplo, neste caso temos 800 vezes 400. Encorajo-vos a parar o vídeo e a pensarem um pouco sobre isto e depois vamos tentar fazer juntos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Vou-vos mostrar como é que eu normalmente penso. Se vocês ganharem prática com isto, eventualmente até podem começar a fazer isto sem sequer precisar de papel. Podem fazer isto de cabeça. Então, reparem, nós temos aqui 800 vezes 400. O truque está em pensar que este 800, este 800 aqui, na verdade é 8 vezes 100. 8 vezes 100. 800, no fundo, está mesmo a dizer isto, é 800. Centos, no fundo, é uma palavra que também equivale a dizer 100. Portanto, são 8 vezes 100, que temos aqui, 800. Depois, temos 400. 400 são 4 vezes 100. Portanto, temos aqui também 4 vezes 100. Temos 8 vezes 100 a multiplicar por 4 vezes 100. Então, e agora, vocês sabem que podemos trocar a ordem da multiplicação. Ou seja, em vez de multiplicar 8 por 100, que depois multiplicamos por 4, que depois multiplicamos por 100, podemos multiplicar 8 por 4 e depois multiplicar, então, 100 e este 100. Então, nós podemos dizer que isto é a mesma coisa, é a mesma coisa que ter 8 vezes, 8 vezes este 4, vezes 4, e depois vezes 100, este 100, e depois vezes este 100. E, portanto, temos 8 vezes 4, vezes 100, vezes 100. E agora temos 8 vezes 4. Bem, se souberem a tabuada, sabem que 8 vezes 4, este 8 vezes 4, dá 32. E depois, vamos multiplicar isto por 100 vezes 100. Quanto é que dá 100 vezes 100? Podem pensar isto, por exemplo, como sendo, reparem, 10 vezes 100. 10 vezes 100, se fosse 10 vezes 100, isto dá 1.000. Dá 1.000. E se for 100 vezes 100? Bem, se for 100 vezes 100, dá 10 vezes 1.000. Ou seja, 10.000. Dá 10.000. Portanto, 100 vezes 100 dá 10.000. E é isso mesmo que nós vamos colocar aqui. 100 vezes 100, reparem, 100 vezes 100 vai dar 10.000. E, portanto, nós temos agora de multiplicar 32 por 10.000. E vocês devem ter reparado uma coisa interessante aqui. Aqui tínhamos 100, que tem 2 zeros, e depois temos vezes 100, que tem mais 2 zeros. Então, se nós somarmos o número de zeros, temos 2 zeros mais 2 zeros, que dá 4 zeros, que é exatamente o número de zeros que aparece aqui. Isto faz sentido, porque quando nós multiplicamos por 10, na prática, nós temos de adicionar mais um zero. Portanto, se multiplicarmos por 100, temos de adicionar mais 2 zeros. Se tivéssemos multiplicado por 1.000, teríamos adicionado mais 3 zeros. Ou seja, na prática, nestas situações, nós simplesmente adicionamos o número de zeros e colocamos aqui. Temos aqui 4 zeros. 10.000. 100 vezes 100 dá 10.000. Muito bem. Vamos, então, agora multiplicar 32 por 10.000. Então, vamos ficar com 32. 32 vezes 10.000. Bem, se fosse 32 vezes 1.000, seria 32.000. Assim, 32 vezes 10.000 vai dar 320.000. 320.000. E vocês já devem estar aqui a reparar outro padrão interessante. É que quando nós multiplicamos um número qualquer por 1 seguido de um certo número de zeros, na prática aparece esse número seguido do mesmo número de zeros. Por exemplo, aqui, 32 vezes 10.000, aqui temos 4 zeros e, portanto, vai aparecer aqui 32 também seguido de 4 zeros. E também já devem ter percebido aqui outra coisa interessante. É que este 32, este 32 veio do 8 multiplicado pelo 4. Então, este 8 multiplicado pelo 4 deu 32. E depois, estes dois zeros junto com estes dois zeros, nós somamos o número de zeros e aparecem aqui estes 4 zeros. E isto não acontece por acaso. Este 100 vezes 100 dá-nos estes 4 zeros e o 8 vezes 4 dá-nos o 32. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos fazer 30 vezes 700. E se quiserem, mais uma vez, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos pensar como antes. Vamos ver o 30 como sendo 3 vezes 10. E agora, vamos ver o 700 como sendo 7 vezes 100. Agora, este 3 e este 7, quando multiplicados, dão 21. Então, nós vamos colocar aqui 21. 21 resulta aqui do 3 vezes 7. E depois temos 10 vezes 100. Mas 10 vezes 100 vai dar 1.000. Então, fica aqui 1.000. Temos 21 vezes 1.000. Então, 21 vezes 1.000 dá 21.000. Esta é fácil. Vai dar 21.000. Nós vamos colocar aqui os três zeros amarelo para nos lembrarmos que veio aqui do 1.000. E, mais uma vez, podíamos ter pensado diretamente. 21 vai ser o 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. E depois temos 3 vezes 10. Temos de multiplicar por 10. E depois aqui, multiplicar por 100. Temos 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Adicionamos 3 zeros a 21. E já temos a multiplicação de 30 por 700. Muito bem. Vamos fazer ainda mais um exemplo. Vamos tentar multiplicar agora um número bem grande. 2.000. 2.000. E vamos multiplicar isto por 8.000. Então, queremos multiplicar 2.000 por 8.000. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Até podem tentar fazer de cabeça. Mas também se fizerem com papel, não tem problema nenhum. Assim é mais, digamos, mais seguro. Mas tentem fazer sozinhos. Depois vamos fazer juntos. Muito bem. Já devem ter percebido que 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. Então, podem dizer que isto é igual a 16. E agora temos de multiplicar por 1.000. E depois também multiplicar por 1.000. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Reparem que temos aqui 3 zeros. E depois temos aqui mais 3 zeros. Temos 6 zeros. Portanto, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vai dar 16.000. E claro, tudo isto funciona porque 2.000. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 1.000. E depois temos vezes 8.000. Mas 8.000 é a mesma coisa que 8 vezes 1.000. Então, nós podemos multiplicar o 2 pelo 8. E quando multiplicamos o 2 pelo 8, vamos obter 16. E depois temos 1.000 aqui e 1.000 aqui. Que também temos de multiplicar. Então, isto vai ficar multiplicado por 1.000. Multiplicado por 1.000. E agora, 1.000 vezes 1.000. Bem, 1.000 vezes 1.000 vai dar 1.000. Vai dar 1.000. Então, temos 16.000. Que é exatamente o que apareceu aqui. E espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que isto tenha ajudado a multiplicar estes números grandes. Mas que são múltiplos de 10, de 100, de 1.000 e por aí adiante. Esta é uma forma rápida de fazer esta multiplicação. E às vezes até podemos fazer isto de cabeça.